Hoje eu vou te ensinar a como mudar a fonte do seu nome dentro do WhatsApp. Pessoal, você vai aprender a como mudar tanto o seu nome do WhatsApp quanto o seu recado e colocar esse tipo de letra aqui. Mas é claro, já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial. Pessoal, é o seguinte, para você estar mudando esse tipo de letra aqui no WhatsApp é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu navegador, olha, vou abrir aqui o Google Chrome. Em seguida é só você pesquisar por esse site aqui, tá? Você digita aí pessoal, 4devs, é só digitar esse site aqui. E pessoal, quando você clicar em pesquisar, vai aparecer a seguinte opção, tá? O site 4devs e também em letras diferentes. Você pode clicar em letras diferentes ou você pode abrir o site e em seguida clicar em gerador de letras diferentes. Automaticamente pessoal, é só você digitar o seu recado aqui nesse campo ou digitar o seu nome, tá? Você digita tudo certinho. Pronto, acabei de digitar o meu nome e pessoal, agora é só você copiar a fonte que você mais gostou, tá? Então tem um monte de fontes legais aqui e eu vou selecionar essa fonte aqui, tá? Essa fonte aqui com esse estilo aqui. Aí você clica nesse ícone aqui para copiar. Toca nesse ícone, pronto, apareceu copiado. Aí você volta pessoal e agora é só abrir o aplicativo do WhatsApp. E agora é só abrir aqui pessoal, tá? WhatsApp. Aí você toca nesses três pontinhos logo acima, clica nas configurações e toca aqui, tá pessoal? Onde vai aparecer para você colocar o seu nome? Você clica aqui, olha, vai aparecer o seu nome aí, o seu recado. Aí você clica nesse símbolo de lápis e você vai apagar. Apaga aqui. E agora pessoal, é só você colar o texto que você copiou, tá? Lá no site. Olha como vai ficar aqui, tá? Esse nome ficou com uma fonte muito bacana. Deixa eu colocar de novo aqui. Colar porque eu tinha apertado totalmente errado. E pessoal, é só clicar em salvar e automaticamente é dessa forma que vai ficar o seu nome dentro do WhatsApp. Como eu falei para vocês, tem a opção também de você mudar a fonte aqui do recado, tá? É só você escrever naquele campo branco e copiar a fonte. Então é dessa forma que você muda a fonte do seu perfil dentro do WhatsApp. E aí E aí